Fala rapaziada, aqui é o Brunão, em mais um Brunão Podcast, agora sim, episódio número 4. Eu me confundi, escrevi errado no último podcast, me perdoem, mas se você vê aí nos plataformas streaming, episódio 3 e esse episódio 4, e hoje nós vamos falar do que? Acabou uma das melhores séries que eu já acompanhei, principalmente por ser pós-apocalíptica e também por ser no universo gamer, que foi The Last of Us, a série da HBO. Você assistiu? O que você achou? Coloca aí nos comentários, coloca aí nos bagulhinhos aí, diz aí o que você achou. E eu vou fazer um resuminho dos episódios que eu gostei, episódios que eu não gostei e muito mais, certo? Esse é o quarto episódio do Brunão Podcast, dá um like, inscreva-se no YouTube, siga-me aí nas redes sociais, siga-me aí na Amazon Music, no Spotify, siga-me nas plataformas de streaming. E é isso aí, vamos que vamos, mais um episódio aí, aqui em cima eu vou deixar aqui, ó, aqui em cima aí, ó, as redes sociais pra você aí me acompanhar. E vamos que vamos, vamos falar de The Last of Us, A série adaptada do grande jogaço do Playstation 3, que foi agora remasterizado, foi refeito, o episódio 1, que conta a história do Joel e da Ellie. Minha voz tá um pouquinho rouca, por causa da minha alergia, que eu tenho rinite, então se a voz ficar meio assim, não repara não, tá certo? E vamos, a história, todo mundo sabe, o Joel tá tentando sobreviver nesse apocalipse de um fungo que transforma as pessoas, né, os infectados, e no meio tem a Ellie, que ela convive lá com os vagalumes e querem aprisionar ela, porque ela é imune, né? E eu vou falar de cada episódio. Primeiro episódio, eu achei bem legal em comparação ao game, que contaram mais a parte da Sarah. Pra quem jogou o game, já começa ali no... que ele chamou de... Acho que é chamada de dia zero, né? Já, mas aí antes, eles contam aí... Meio dia antes, né? A Sarah voltando da escola, começando a ver aquela coisa tensa, ela veio consertar o relógio do Joel, que isso no game não tem. Então ali eu achei muito legal. Tem coisas que eles agregaram muito nessa série que até não tinha no game. Aí sim, depois, começou aquela parte da tensão, a queda das nações, a cidade lá, sendo toda arrebentada, o Joel tentando escapar com o Tommy. Aí tem a parte, né, tá até aí, ó, a parte trágica, aquela que fez todo homem suar pelos olhos, que tem a morte da Sarah e ficou fiel ao game. Ali ficou fiel ao game. Aí começa a história. O primeiro episódio foi... tenso. Tenso demais. Mas foi muito legal. Aí fomos para o episódio dois, né? Que já o Joel tá bem chatão. Aí conhece a Ellie. Aí tá sabendo de todas a pataquada dos vagalumes, né? Pataquada da Fedra também. E o Joel decide sair com a Tess e a Ellie lá da... da... da comunidade, né? Do campo de concentração, né? Aí descobrimos também a atriz que, né? Ela é o cosplay do Marquito, né? A cosplayzão do Marquito, né? Fazer o quê, né? Nesse ponto eu já comecei a ficar um pouquinho com o pé atrás, porque... hoje em dia, infelizmente, tudo na cultura pop, na cultura geek, na cultura nerd, tem essa moda da... desconstrução, né? Então... Mas aí a gente... Ah, baita atriz. Não tenho o que falar. Mas de beleza não é baita não. Aí veio o episódio três. Episódio três. Episódio do romance de Bill e Frank. Aí você que jogou o jogo, eu te pergunto. Precisava desse episódio? Não. E eu vou explicar o porquê. Não pelo fato do... de ter o romance gay. Então, nada contra. Só que assim... Teve lá, no meio da história, a invasão lá da cidade que o Bill tava construindo, mas que foi um negócio tão... Durou um minuto de cena. foi... E o Bill, ele é um cara sanguinário. Já mostrou no começo do episódio. Ele era complexado. Ele não... Ele não queria viver com ninguém. Ele... Ele... Tava se auto-sustentando. Achei... Espetacular, entendeu? Até quando o Frank aparece, ele fica meio... Nossa, o cara conseguiu viver sozinho, meu. Entendeu? Então, é... Não é o fato de ser gay. É o fato de que no final do episódio, a HBO praticamente matou o Bill. E todo mundo que jogou o jogo sabe que o Bill está vivo. No jogo, quando o Joel e a Ellie encontram o Bill, tem um momento de tensão. Tem uma briga. E eu... Senti falta disso. Pô, eu queria ver a tensão entre o Bill e a Ellie. O Bill... Jogando uma... Ele... Algema a Ellie num cano e começa a discutir com o Joel. Entendeu? Aí ali é mostrado que o... Que o Bill é gay. Porque ele encontra o Frank enforcado. Entendeu? Então, distorceram totalmente a história do Bill ali. O Bill realmente é um cara sanguinário. Ele não tá... Ele não tá... Ele não quer se socializar. E o Joel e a Ellie vão lá pra isso. Entendeu? Por isso que ele é o carro. Porque o Bill tá devendo os favores pro Joel. Mas aí, na série, os caras vão e matam o Bill e o Frank. Então... Você vê até na série o Joel, quando chega na casa do Bill, ele fica meio desapontado, né? Que é o mesmo sentimento que todo mundo teve. Entendeu? Então, mais uma vez, não é pelo romance gay. Podia até ter deixado o romance gay, mas... Se o Frank estivesse vivo no final do episódio, eu acho que faria mais sentido do que matar o cara. Entendeu? Então... Não sei até como a comunidade gay não ficou meio ofendida com isso, né? Mas... Vamos que... Vamos... Episódio 4 foi fraquinho. Achei fraquinho, mas tenso. Apareceu a atriz da Rose do Dois Homens e Meio. Que ela já tá... Já tá... Veia! Já... Eu falei, Pô, que da hora, velho. Mas ela é... Lá mostram que ela é da Fedra. Que tem... Algo... Vagando aí, a... O subsolo lá daquele prédio. E eles não sabem o que que é, né? Ah, parece que a atriz da Rose lá era... Ela desconfia do que que é, mas não tem certeza. Então... Esse... Ficou mais um episódio de suspense ali. Eu gostei pra caramba. Né? E aí... Vem o episódio 5. Episódio 5... Fui tenso... Demais, porque... Tivemos aí o encontro do Harry e do Sam. Achei bem legal, né? Que... Teve umas reviravoltas, né? Então... E infelizmente, né? Na história, os dois morreram. Ficou... Acho que ficou bem... Eu não esperava até que a Ellie tentasse salvar o menininho, porque... Como ela já sabia que ela era imune, ela até... É... Tentou contaminar seu sangue aqui do menininho, que ele... Que ele viu que... Que ele ia morrer, né? Ela até tentou salvar ele, mas infelizmente não deu, né? E o irmão dele meteu uma bala na cabeça e... O irmãozinho dele era tudo pra ele, né? Foi um episódio bem triste até, entendeu? E no final... Apareceu o Baiacu e a horda de infectados. Que eu achei... Eu vi The Walking Dead ali. Eu falei... Ali eu falei... Caraca, mano! Mas infelizmente a cota de... A cota de infectados ali... Eu acho que só colocaram nesse episódio. Aí o resto nem... Os caras nem deixaram pra lá, então. Aí veio o episódio 6. Que foi o encontro de... Que eles fugiram da cidade, né? E aí encontraram... É... O... O... O Joel encontrou o... O... O Tommy, né? E descobriram a cidade de Jackson. Então... Achei bem legal. Tava bem retratada. Lembrava muito... Lembrou muito... O... 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 Parte 2. O jogo... O The Last of Us Parte 2. Tava muito igual. Gostei demais. Olha o Baiacu aqui. O Baiacu aqui na tela. Aqui, ó. Então... Em retratar o Jackson. Só que aí... Eles deram aquela... Né? Ah, o comunismo é bom. O comunismo não sei o que. Então... Sei lá. Eu acho que foi um... Sei lá. Não dá... Não dá nem pra comentar sobre isso. E a pequena Ellie teve o choque de realidade, né? Que o Joel não queria mais ficar com ela, né? E eles colocaram também, mais uma vez, uma... Pseudo-doença na... Sintomas de doença no Joel, né? Muita gente falou disso, ele não tinha isso na história do jogo. Eu acho até que agrega um pouco mais, né? Como eu falei, estão colocando elementos a mais do que não deu pra contar na história do jogo. Mas isso aí eu não sei se na história oficial do game, se realmente o Joel tem esse problema, mas... Eu achei que ficou um... Algo a mais que ficou interessante. Tem uma característica a mais no Joel. Aí tivemos o episódio que contou a história da... De quem jogou a DLC Left Behind, que conta a história da Ellie. E o... É... Achei também interessante. Contou... Resumiram o Left Behind legal até, em um episódio só. Porque mostrou... É como a Ellie descobriu que ela era imune, né? Foi um ataque de... 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 Infectado. Ela contou a história da amiga dela pro menininho que morreu lá. E eu achei bem legal até. Ficou bem fiel a... 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 A história do Left Behind. Se você não jogou, compra essa DLC. Ela é baratinha. Cara, é muito legal se você tem o... 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 Episódio 1. Ou parte 1. O Left Behind, ele é curtinho? Ele é. Mas o jogo... Ele mostra bem como que é a Ellie. Ela tá bem mais fraca. Não tem quase arma nenhuma. E é... Eu achei bem legal também. O Left Behind... O Left Behind eu gostei. E fizeram pra mim... Ficou perfeito nessa série. O Left Behind ficou perfeito. Entendeu? Principalmente aquela parte que ela vai chegando nos fliperamas e... Nossa, aquela ali deu... Apareceu o fliperama do... Daytona USA e Mortal Kombat. Achei... Achei sensacional aquilo ali, velho. Eu... Só dessa época eu... Eu não esperava até. Que a gente fosse assim... Que os caras ia meter uma máquina de arcade real ali. Entendeu? Aí nós tivemos o... Episódio 8. Foi pra mim foi o mais tenso. É a parte mais tensa do jogo. Mas também foi a parte mais... Foi o episódio mais tenso. Que foi o culto lá do David. Que ele come carne humana. E a Ellie tentando ir atrás da... O Joel se machucou no último episódio. No tiroteio, né? E eram... Pessoas ligadas ao David. E aí lá ele se mostra que ele é um... Um maníaco, né? Come carne humana. Todo mundo nem desconfiava lá no vilarejo. Aí realmente até o Peter Jordan falou. E eu achei que ficou um furo aí. Porque na cidade onde... Esse culto do David, eles estão lá. Quase não tinha ninguém. Quando a Ellie escapou. Então eu achei... Acho que foi um furo na... Na história. Porque ela saiu e a cidade estava vazia. Então eu sei lá. Ali ficou meio... Sem sentido. A luta dela com o David. Achei muito fiel. Achei mesmo. Apareceu o Troy Breaker. Que é o... O ator do Joel. Do jogo. Achei... Achei com... Mais uma participação bem legal. E também... É... Ela sobreviveu. Só que tinha... Infectados ali. Não sei porque colocaram. Como eu falei lá. Foi no episódio... Foi no episódio 4. Acho que... Pegaram todos os infectados atores ali. Colocaram só um episódio. Não conseguiram distribuir. Mas aí... Até aí... Tudo bem. E... Ela conseguiu escapar. Encontrou o Joel. Novinho em folha. Estava zero bala. Tinha tomado lá... A injeçãozinha. Estava... Pronto para outra. Aí meus amigos. Chegou... O episódio final. Que para mim foi o melhor episódio. Melhor... Para mim... Sinceramente... Os episódios que eu mais gostei foram... O 1... O 2... E o... 9... Gostei... Pra caramba. Gostei demais, 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 demais. E o último episódio... Né... O Joel... O Joel e a Ellie foram... É... Antes disso apareceu a girafa, né? Todo mundo estava falando... Pô... Será que vai ter a girafa? Será? E depois eu fiquei sabendo... Né... Que eles colocaram fotos... Não colocaram fotos... Eles colocaram uma girafa de verdade... Para contracenar. Para mim foi um... Incrível... Foi até emocionante essa parte. Todo mundo estava esperando a girafa. No jogo também é uma... É uma... Uma cena muito legal até. Entendeu? E aí eles foram capturados... Pelos vagalumes... Até que enfim... Eles chegaram no hospital. E aí o Joel descobre que a Ellie... Vai ter que ser morta... Porque... Eles querem tirar... O... A... Parte do cérebro da Ellie... Pra fazer uma cura. E aí o Joel... Fica revoltado... Mata todo mundo... Consegue resgatar a Ellie... E vai embora. E teve até um... Uma das pessoas que estava... Correndo no corredor... E o Joel não conseguiu matar. Cara... Não é a Abby... Tá? Não é a Abby... A Abby ela é novinha... Pra quem jogou o parte 2... Ela estava muito novinha... Ela não estava naquela parte... Entendeu? De corredor... Então... Ela... Ela estava chegando ainda no hospital... Não tinha acontecido o ataque... Então a... Não é a Ellie... Não é a Abby... Não viagem... Eu acho que é o Owen... Ali... Não tinha trança... Era uma alça da... Da... Do negócio que segura a arma... Tá? Não viagem... É... Eu acho que é o Owen... Quero acreditar... Pra ter a ponte com os... Com... A segunda temporada... Mas não é a Abby... Se seguir a linha... A lógica... Da... Da história do jogo... Não é a Abby... Tá? E aí no final... O Joel conta... Que... Iam só fazer exame na... Na Ellie... Né? Ela não sabe... Só vai descobrir... Conforme a linha do jogo... No segundo jogo... Certo? E aí meus amiguinhos... Ó... Até essa cena aqui ó... Apareceu no começo... A Ashley... Ashley Johnson... Que é a atriz da... Da... Da Ellie... Na captura de movimentos... E no rosto... No jogo... Ela apareceu... Até essa cena... Eu achei bem legal... Como mãe da Ellie... Bem no nascimento da Ellie... Foi um momento muito tenso... Achei... Bacana... A Maria... Ela... Fica com a Ellie... E a mãe dela morre... Então... Porque ela foi mordida... Então... Foi uma cena muito triste até... Ou infectada... Esse foi o primeiro infectado... Que apareceu aí ó... E aí... Meus amiguinhos... A minha conclusão... Dessa série... É que... Como eu falei no título... Ela é quase... Perfeita... Quase... Perfeita... Porque teve seus deslizes... Teve... Teve... Episódios dispensáveis... Teve episódios... Que foi bem morto mesmo... Foi bem devagar... É... Essa parte aqui da tese aqui... Eu achei bem... Esquisito... O... O infectado foi beijá-la na boca... Achei também... O bagulho nada a ver... Essa atriz também aqui ó... Que a Maria... Apareceu também... No jogo e na série... Achei bem legal também... Só que assim... É... Por causa desses deslizes... Né... Episódios meio fracos... Não colocaram a cena do túnel... Né... A cena do ônibus... É... Também essa... Essa... Os caras colocaram poucos infectados... Poucas batalhas contra infectados... Entendeu? Isso tirou muito ponto pra mim... Era... Pra mim era ser nota 9... Mas eu vou dar uma nota... Vou dar uma nota 8,5... Por causa disso... Os pontos ruins foram isso... Os pontos bons... Tá... Esse cara aqui ó... Pedro Pascal... O cara... É... Um baita ator... Pra mim ele... Ele virou um cara tipo assim... Um ator versátil... Ah... Hoje você vai fazer um astronauta... Vou... Hoje você vai fazer o... O Penha lá do Narcos... Vou... Vai fazer Game of Thrones... Ou é... Um gladiador... Vai... O cara... Veste a camisa ali... Incorpora o personagem... Ambientação... Da... Da... Da série... Pra mim ela seguiu... The Walking Dead... Ficou perfeita... Perfeita a cidade... É... Aquela parte lá do Zubaiacu... Ah... As destruições... Hospital... Ah... Cara ficou... Ambientação ficou perfeita... Ficou... Pegaram The Walking Dead... Ó... Control C, Control V... Não tem o que discutir... Lá a base da Fedra... Onde o Joel tava... Com a Tess... Ficou igualzinho o jogo... Ah... Jackson também... Cara... Ficou perfeito... Perfeita... Trilha sonora... Perfeita... É... A série foi boa... A série foi muito boa... Participações especiais também... Ó... Tá aqui ó... A série foi muito boa... Cara... Só corrigir... Deslizes... E episódios... Necessários... E não matar os personagens... Da história principal... Porque... Se é pra você seguir... A linha do jogo... A linha da história do jogo... Tinha que... Pelo menos não matar o Frank... Né... Pelo amor de Deus... Né... E... Cara... Momentos tensos... Eu gostei demais também... E só mostrou que... Essa adaptação... Deu... Muito certo... Diferente de filmes e séries aí... Que não dão certo... Quando você adapta de games... Essa adaptação... Ficou muito legal... Agora eu quero saber... De você... O que que você achou... De The Last of Us... A série da HBO... Já tá confirmada... A parte 2... Né... Que eles vão adaptar... Eles vão adaptar... Até em... Em duas temporadas... Então a segunda... A terceira temporada... Vai ser sobre o game... Da parte 2... Né... E... Fica aqui uma reflexão... Se você teve as cenas de... Bill e Frank... Ellie e a amiguinha dela... Você não acha que tem que ter a cena de... Abe e Owen? Se é pra agradar todo mundo... Tem que ter... Abe e Owen... O HBO... Pelo amor de Deus, hein... Vamos lá, hein... E é isso aí... Galera que tá aí... Me acompanhando no Spotify... Agora tem uma caixinha de comentários... E eu quero... Que vocês me respondam também... Você gostou da série de The Last of Us... Da HBO? No YouTube você pode comentar também... Nas redes sociais... E é isso aí... Se você tá vendo no YouTube... Dá um like no vídeo... Inscreva-se no canal... Ativa o sininho... Compra um Valeu Demais... Para ajudar o canal... Para comprar equipamento... Fazer mais conteúdo pra vocês... Me siga nas redes sociais... Nas plataformas de streaming... Muito obrigado a todos aí... Que acompanharam... E vamos ficar no aguardo... Eu estou ansioso... O trenzinho do hype... Tá indo aí... Quero ver a segunda temporada... E terceira também... De The Last of Us... Espero que não matem... Mais nenhum personagem da história... E que agrade todo mundo... Beleza? Valeu galera... Tamo junto... Esse é o Bruno Podcast... Episódio 4... Se depender de tudo... Vamos ao episódio 5... Já a reta final... Da... Dessa terceira temporada... Falou galera... Tamo junto... Até mais... Fui...